Duplando roupa, não tem a muda Ouvi quem não põe a mão na massa No fim tive essa muda e surta Não soube mais estraga, não ouvi não surta Ah, ah, ah Carma tarda, mas não fale a sutil Eu amo essa cultura de improvisação Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão E vem o uou, 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 uou Ok, ok, ok Ah, ah, ah Então tá suave que agora Eu mostro que eu sigo meu itinerário Sim, fazendo meu papel de frente cruel Sou cruel só quando necessário Mas sabe muito bem, meu mano, que Nessa batalha e nesse tempo você arruma o problema Não é porque eu não sou tão cruel Que quer dizer que do meu adversário eu tenho pena Ah, cê pode até não ter pena Da sua pena saber que eu não julgo Se você quer ser cruel quando é necessário Cê tem que ser o dobro que eu tenho no vulgo Então deixa que eu acabo contigo Até porque fego no contratempo Você é cruel quando é necessário Quando eu na batalha sou o ato do tempo Sou o ato do tempo Porque pra tu sintonar isso é muito difícil Até porque você é cruel no vulgo Eu sou cruel dentro do meu ofício É o que eu posso dizer É a nossa diferença, meu mano Isso que eu posso afirmar Você é cruel no vulgo E no seu insta Eu sou cruel na hora de exterminar Mas cê acha que O vulgo de crueldade veio da onde? Agora você se esconde Se você quer ser cruel quando é necessário Sozinho cê não aguenta Então chama o seu bonde E agora mano eu acabo com a lucidez Você fala que eu sou cruel no vulgo Só que cê esquece Que o vulgo que me fez Eu não penso de bonde Até porque de você Eu tenho dó Dessa ideia de bonde Já vi um monte Sou de Sant'Zu Igualzinho o exército de um homem só É simples a arte da guerra A gente que domina A gente que produz Sim Não preciso de amigo Estrela solitária Eu que faço a minha luz Cê é Sant'Zu Só que agora o freestyle é notório Conhece a história Meu parça Eu acho que eu já dominei todo o seu território Então cê sabe que eu tô na batida Quando eu rimo eu acabo com a sua vida Dominando o seu território E acabei com o seu estoque aqui de comida Você acha que domina o território igual o maltissé? Explico no free Se garantindo com o ovo dentro do cu da galinha É o maltissi E agora essa aqui é a situação É o maltissé ou maltissi? Eu na tua frente sou maldição Cê não é maldição nem destruição Ele falou até que é o maltissi Tirando palavra de onde não tem MC fraco ou o mal de MC O que é isso aí pra mim? Não foi ideia louca Cê tirou um tira queimar roupa Porque cê colocou palavra na boca E aí, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das imãs do grafite Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do cruel Cruel Isso por vocês tá dando um pouco mais cruel, certo? Cruel 1 a 0 e tudo que vai Sério mesmo, Caldeirão Uma batalha da porra, mano Os moleque mandou uns bagulho foda Vamos gritar aí, mano, por gentileza E marcha no que é, certo? O sistema quer ver nós como, mano? Em casa, mano, fugir com depressão, tá ligado? E nós tá aqui fazendo rap e hip-hop Então só anima aí, mano O que quer o lindo vai puxar o clima Gostei Gostei E nós tá no segundo round E não tem tempo pra perder Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Já no segundo round e é melhor se se apressar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Segundo round, minha vez de começar Então deixa grafite nesse beat, agora eu vou te atacar E se eu começo você não se ofende Pois geralmente o predador ataca e a presa só se defende Só que você leva pão, não sou presa Eu que sou seu predador natural Até porque meu mano, tá envelhecendo Ou seja, igualzinho um animal Predador é o passar do tempo Não, não é o passar do tempo, não é o passar da beleza Cê sabe mano que hoje você que vai ser minha presa Na verdade eu passo pra próxima etapa Nem dia de caçador, nem de caça Eu virei o dono das matas Virou o dono das maras, só que não conspira Com o pé pra trás de confundo, igualzinho ao curupira O pai da mata é o curupira, a mãe da mata é a caipora Eu sou o curupira, mas fumo igual caipora Deixa que a rima mano revigora E quando eu falo as rimas aqui, cê sabe que é de dentro pra fora É por isso que daqui você não passa Enquanto mando rima, você aqui só faz fumaça Até porque meu mano, eu te tiro do trono Você faz fumaça, eu te mato com a fumaça De óxido de carbono De óxido de carbono, de óxido de oxigênio Faço a rima massa e sua cabeça vai ser prêmio Pois no fim das contas evoluiu Eu te matei na fumaça Um, dois rounds, cê nem viu Nossa Só que agora que eu sou discreto Cabeça recompensa porque tá querendo o intelecto Só que uma coisa eu posso afirmar Pra ter intelecto, não precisa arrancar minha cabeça Você só precisa me escutar Duas rimas, quatro vezes novamente Acabando ir no beat E aí, de verdade família, nem é bigodada Mas aí, vários MCs aí trocando ideia lá longe Nós vê, tá ligado? Vem cheirar, vem cheirar, vem cheirar Vem cheirar, vem cheirar Vem que é um hip hop Vem cheirar, vem cheirar Aí ó, desce ó Na moral Trágico, bro Gang do senhor Omar Vem, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Trágico, bro Gang do senhor Omar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Uou, 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 uou Skyline 3, 2, 1, 1 Matar, morrer, morrer, matar, matar você, depois enterrar O que é a coisa que eu posso fazer, meu mano, é só dizer ou só pensar Caso de você, hoje que eu vou encerrar Era pra mandar uma punch, entre si sem sou sem punch Até porque eu vou te matar aqui nesse instante Vai matar ou vai morrer, achei mó vacilação Cê pergunta essa parada como se tivesse opção Eu tenho a opção e posso afirmar A opção de te matar e de fazer eu poder passar Até porque, meu mano, agora que mostro que cê tá na bolha E de ganhar de mim, você não tem essa escolha Quer passar de fase, esse é MC que tá louco Tá prometendo muito e tá entregando pouco Sinceramente, cê vem aqui pra pagar de bravo A marra é de milhões, só que a rima é de centavos Eu tenho a opção de nobres, igual pobre De centavos e centavos que eu encho o cofre Até porque eu posso dizer que aqui você tropeça De centavos e centavos, pro progresso cê não pode ter pressa Cê não pode ter pressa A rima é sem problema Põe cofre no seu cofrinho que eu sou A rima não é problema Travei, mas tô quebrando o sistema Até porque não existe porquinho Eu tô ganhando a Mega Sena Ganhando a Mega Sena, só aqui que eu sou sagaz Eu entro na tua ideia agora Quem tá prometendo demais? Tá vendo meu mano que eu explico no free? Pelo menos o que eu prometo eu consigo cumprir Cê não consegue cumprir Só que eu vou fazer um free Quando eu tô fazendo a rima Mano, é pra te destruir Eu faço a rima e é sem pressa Não vem com as conversas Eu sou MC Realidade Você é um MC Promessa MC Promessa Só que a rima que é mais séria Assim eu verso com conversa Porque isso é troca de ideia Até porque meu mano Tudo aqui é conversado É dialogado Ou seja, conversado A base de versados Você é um MC diversado De improvisado Esse MC aqui tá necessitando Ser trocado Troca ele e bota outro Que esse aqui não deu Até porque você perdeu E ainda não percebeu E aí família Cês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou Das rimas do grafite Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do cruel É o poderão Sério mesmo Mano, eu preciso